Então, essa é a primeira edição do Clique, que é o Circuito de Literatura e Cafés, uma produção da Quente com patrocínio da Bellotour. Nesse primeiro dia aqui, uma conversa sobre editores, publicações independentes, com a participação do Luiz Navarro, da Zika, do Lucas Cruyff, da Banca. A Aline Ferreira, da Editora Pela Mais, o Gustavo Abreu, da Letra Mento, que também vai fazer mediação, e o Nathan Matos, que é do Luiz, o portão de Trato da BR. E antes da gente começar, o Thiago, que trabalha aqui no UPE, vai explicar um pouco da proposta do espaço, do café que a galera que está aqui vai tomar. Boa noite, eu sou o Thiago, um dos proprietários aqui do UPE, junto com a Drica, minha sócia, e a gente fundou aqui a casa em 2016. Nós somos hoje um negócio de cafés especiais. A gente começou com uma cafeteria, que é o espaço aqui que a gente está utilizando, e agora a gente está começando uma segunda operação lá em Nova Lima, dentro do Mercado Grande. E também temos uma micro-torrefação de cafés especiais, que é onde a gente torna os cafés aqui da casa, e cafés que a gente entrega para outros clientes também. E a gente também trabalha dando cursos e treinamentos. Mas tudo isso em volta de uma matéria-prima que a gente acredita, que foi a razão da gente começar tudo, que é o café especial. O café especial é uma riqueza do nosso país. O café é uma riqueza do nosso país, e o café especial vem ganhando cada vez mais espaço dentro desse hábito de consumo que já existe aqui, de consumir café, seguindo uma tendência também que já vem acontecendo no mundo. A gente seleciona os nossos cafés diretos dos produtores, a gente visita os produtores nas fazendas, para poder conhecer qual como é a realidade deles, onde que eles produzem esses cafés, o que eles fazem para poder conseguir produzir aquela matéria-prima tão sensacional que a gente traz para cá depois, para também torrar, que é um outro trabalho que a gente faz também, e por fim servir aqui na cafeteria. Esse é o nosso trabalho, aqui no nosso dia a dia. Hoje a gente vai servir para vocês um café específico que é um café da região da Montiqueira, lá de São Gonçalo. Ele é um café de um produtor chamado Alessandro, que é da Fazenda Fortaleza. É um catucaria amarelo, é uma variedade... O catucaria amarelo é uma variedade, não é um tipo de pé de café. E esse grão que a gente vai provar dele, é um grão que a gente chama de grão moca. Ele é como se fosse uma má formação do grão normal do café, que ao invés de ter dois grãos dentro da fruta, eles se juntaram e formaram um só. Então é um grão mais denso, que traz toda a goçura dentro dele. Vocês vão perceber que é um café muito doce, e a gente escolheu para a noite porque é um café que não tem erro. Todo mundo vai gostar, com certeza. Tá bom? É um prazer ter vocês aqui com a gente. Passar aqui para o Gustavo. Boa noite, eu sou o Gustavo Abreu, da Grupo Editorial Letramento. Eu acho que a ideia é a gente levar conversa mais para o mercado mesmo, como é a operação de cada um, a experiência de cada um. Acho que seria legal que cada um se apresentasse, falasse do projeto. E a gente vai discutindo. Beleza? Começar pelo Natan, da Editora Moinhos. Boa noite, eu sou o Natan, da Editora Moinhos. Prazer estar aqui, participando do evento. E... Tá funcionando, né? A Moinhos foi fundada aqui em Belo Horizonte em 2016. Eu e a Camila Araújo, a minha esposa e sócia, parceira na vida e nos negócios. E a gente começou a publicar em maio de 2016, a gente está fazendo dois anos no mês que vem. Mas basicamente é isso, assim, a gente é editora pequena, basicamente a editora sou eu e ela, e uma terceira pessoa que ajuda na divulgação, nas redes sociais, que é o Sérgio Ricard. E até agora a gente vai fazer dois anos, a gente vai ter 48 títulos no catálogo, como se fossem dois livros publicados por mês. E são tiragens pequenas, entre 150 e 300 exemplares, às vezes pode chegar até mil exemplares, mas depende muito do projeto. E é isso, assim, faz dois anos, faz três anos que eu estou aqui em Belo Horizonte, eu sou de Fortaleza, do Ceará, uma das melhores terras desse país, mas infelizmente uma das mais violentas do mundo. E, enfim, acho que é isso, assim, a gente vai conversando aí no decorrer da noite. Boa noite, gente. Eu sou a Aline Ferreira, da Calamares. E a Calamares também, ela existe desde 2016, apesar de a gente estar conseguindo publicar o nosso primeiro livro agora, que vai sair em maio também. E a nossa proposta foi mesmo um grupo de amigos que foi se reunindo e falou, nossa, isso é bom, se a gente conseguisse publicar os livros, principalmente os livros mais antigos, era o que a gente pensou primeiro. Coisas que já estão em domínio público e que não foram reeditadas, mas depois também a gente começou a pensar em publicar novos autores, autores locais que não têm muito para onde ir ou como começar se não for com autopublicação e tal, pagando pela publicação. Então a gente resolveu fazer um autofinanciamento para juntar dinheiro, cada um dando um pouquinho todo mês, para a gente conseguir publicar o primeiro livro e ver se a gente consegue, vamos ver se vai dar certo, fazer esse ciclo sempre, conseguir vender um livro para conseguir publicar outro e assim por diante. Por isso, inclusive, que demorou tanto tempo para a gente conseguir publicar o primeiro, mas é isso, estamos indo. Boa noite, é um prazer enorme também estar aqui, foi um encontro, que bom o que aconteceu, eu não esperava, eu não estaria nem na cidade, o João me convidou, assim, mas eu fiquei muito feliz, obrigado. e estou aqui representando a banca, que é uma banca de revista muito próxima daqui, deve estar uns quatro quarteirões daqui, mais ou menos. Hoje, em BH, é a única banca de publicação independente da cidade, que vende só conteúdos independentes, estamos abertos há um ano e quatro meses, mais ou menos, é um processo bastante longo de escuta, de trabalhar com a vizinhança, de descobrir quais são as escalas da cidade, entender as bancas de revista, entender como funciona até um sindicato de banca de revista, é um processo bastante complexo, para quem começou talvez só querendo vender zine de cinco reais na porta do lugar onde eu estudei, que é na frente da escola de arquitetura, então a gente tem uma banca, uma praça ali, uma escola na frente, mas é isso, acho que estou animado. Boa noite, eu sou o Luiz Navarro, da revista Azica, obrigado pelo convite. Bom, eu estou aqui representando a Azica, que na verdade é uma revista, se eu fosse falar de uma editora, na verdade a nossa editora, eu, o João Perdigão, e o Batista somos editores de uma publicação só, que é a revista Azica, a gente já publicou seis edições, estamos indo, aliás, publicamos cinco, e estamos indo para a sexta agora, por meio do financiamento coletivo, e a nossa revista é uma revista totalmente independente, começou de uma forma despretensiosa, como um fanzine, com o objetivo de reunir trabalho de ilustrações e quadrinhos, basicamente, de artistas de Belo Horizonte, e isso foi lá em 2009, 2010, mais ou menos, e de lá para cá a revista tomou uma proporção, que hoje em dia, por exemplo, a gente acabou de publicar a seletiva de artistas, que vão ser publicados agora na próxima edição, e são 70 pessoas, e são pessoas de Belo Horizonte, pessoas de várias cidades do Brasil, e alguns estrangeiros também, enfim, e se for falar de mercado editorial, eu acho que a nossa revista é um exemplo de uma publicação que está totalmente fora do mercado editorial, propositalmente, e com bastante orgulho, na verdade, é uma coisa que é a nossa opção mesmo, ser uma revista independente, underground, e os meios por onde a gente circula são cavados por nossa própria iniciativa, circuitos também alternativos de livrarias, bancas de publicações independentes, livrarias independentes, feiras, o circuito de feiras no Brasil hoje, feiras de publicações independentes, é muito forte, e é muito importante para a gente, assim, isso foi muito importante para a gente consolidar, consolidar a nossa revista, e, bom, foi mais ou menos isso, assim, a gente está agora nessa luta para conseguir publicar a próxima edição. Bom, eu vou apresentar um pouco da Letramento também, até para a gente chegar no... A Letramento faz agora, em agosto, cinco anos. Eu venho do mercado historial, tenho 15 anos de mercado, eu venho da História Fórum, que é uma história jurídica, passei pela... Eu fiz estágio muito rápido na Saraiva, e trabalhei no jornal Tempo, na circulação do jornal Super Notícia. A Letramento... Assim, o plano de negócio da Letramento já foi constituído para não ser uma história independente, a gente sempre quis o mercado, só que aprendemos que o mercado é duro, muito, muito duro, e que você só consegue entrar nele tomando muita porrada. E dói, muito, muito. Aí eu achei até um papo legal para a gente falar, é de livraria, porque, por exemplo, a Letramento, nosso primeiro título teve uma tiragem de 150 exemplares. Cinco anos depois, hoje o nosso maior título já vai para 22 mil exemplares. Só que, assim, nossa, Gustavo, vocês estão vendendo muito, ganhando muito dinheiro. Não. As redes de livraria ficam com 60% do preço de capa do livro. Então a gente paga mais 10% para o autor, a gente tem 30% para todo o processo. Gráfica, produção editorial, tudo. Mas é o mercado e a gente resolveu jogar o jogo no mercado. Não acho louvável iniciativas como o da Zika, que, assim, ok, somos independentes e vamos para cima dessa forma. Eu acho que, assim, a gente devia falar mais desse mercado para a gente pensar em alternativas para uma editora que vai publicar o primeiro livro, por exemplo. O que você pensa, aonde você pretende distribuir esses livros. Vamos para esse caminho? Pois é, então, essa é a parte que a gente ainda não chegou exatamente, mas a gente já pensou sobre. E a gente procurou alguns lugares para deixar como se fosse consignado aqui em Belo Horizonte mesmo e tentar vender no nosso site pela internet e até de sair com uma cestinha de livros pelos bares à noite e a gente também vai fazer, estamos fazendo caderninhos para vender, para a gente arrecadar mais dinheiro mesmo também. A nossa ideia também era um pouco de fazer as coisas mais feitas à mão, tipo livros artesanais, tentar fazer a própria costura, mas com o tempo a gente já foi vendo também que dependendo não dá, todo mundo trabalha com outra coisa, a editora não rende nada ainda para a gente. Então, na verdade, eu acho que agora que a gente vai ter o livro, a nossa próxima preocupação é como a gente vai vender. Mas hoje ele foi para a gráfica, a gente está vendo os videozinhos, e disse, nossa, está rolando mesmo. E aí a gente, eu não sei dizer, na verdade, além de mim, nós somos oito editores na editora, mas a gente também faz a revisão, a diagramação, a arte. E aí ali está a Prussiana, a Clara e o João também fazem parte da editora. E eu não sei se vocês quiserem complementar alguma coisa que eu estou falando, mas eu realmente não sei exatamente o que a gente vai fazer com a distribuição de livros ainda. Mas a gente sabe dessa dificuldade toda, principalmente de deixar nas grandes livrarias, de distribuir para outros lugares. A gente ainda não enfiou a cara nesse meio para ver como é que vai ser. Uma pergunta. Vocês pretendem que a editora seja, sei lá, o ganha-pão de vocês? Vocês pretendem que a editora seja a atividade de vocês? Ia ser muito incrível. Eu acho que talvez um dia a gente chegue lá, mas eu acho que não é... A gente sabe que isso não é... A não ser que a gente seja muito foda, que a gente consiga lançar um livro, mas a gente sabe que essa não é a perspectiva para poucos anos. Talvez a gente vire uma grande editora. Mas a gente também queria continuar caminhando pelos meios alternativos, e não entrar direto no mercado e virar uma companhia das letras, por exemplo. Eu acho que a ideia é mesmo fazer tudo numa relação meio pessoal mesmo com as coisas. A gente tomar conta de todos os processos na medida do possível. Acho que na medida que a gente for crescendo a gente vai compreender mesmo o que acontece e tal, como a gente vai caminhar. Mas acho que a ideia é permanecer assim. Eu acho que... Não é o objetivo, mas não ia ser ruim, não sei. Não sei. Com esse mercado digital também, vocês têm algum plano para isso? É só físico? Como é que vocês estão pensando nesse próximo movimento aí também? A gente já pensou em livros digitais, em e-books e tal. A gente pensou em lançar os primeiros livros como livros digitais ou como versões de livros digitais também. Mas, na verdade, a gente não colocou isso em prática ainda, mas é uma... Nem é uma alternativa, é uma outra possibilidade que a gente pode caminhar também, apesar de não estar acontecendo com esse primeiro livro. Mas a gente não descarta essa possibilidade mesmo. Até pela circulação, pelos temas dos livros. às vezes a gente fica querendo também... A gente tem a ideia de começar a publicar algumas teses e dissertações que sejam interessantes para uma área e que não tem tanto... tanto lugar no mercado mesmo. Então, talvez, nesse sentido, também lançar e-books ou alguma coisa assim fosse interessante. Mas a gente ainda não colocamos em prática. Bom, o mercado digital hoje, já que eles falaram companhia das letras, do faturamento global da companhia, do grupo inteiro, que a companhia hoje é a Alpaguara, a Objetiva, e aí eles foram comprados acho que 49% pela Penguin. Então, assim, o mercado do faturamento bruto da companhia, 3,8% saiu na FIP agora, é do digital. Então, assim, hoje o livro digital não se paga. Tem livro que a companhia faz, solta simultaneamente na pré-venda o digital e a venda do digital não cobre nem a conversão do e-book. Mas, tem que ter. É, depende. Aí vamos falar, aí eu posso falar lá de casa. Eu e o Natan, a gente briga muito por conta disso. A Letramento já tem 170 títulos publicados. Deve ter cinco que estão em e-book. Teve um que se pagou. O resto tem que ter. Eu não chamo nem de investimento. É fazer gracinha para o autor, porque ele quer que esteja em e-book também. As projeções dizem que em mais cinco anos, esses 4% vão virar 12%. Não acho que o livro, acho que não vai mudar isso. sabe? O mercado alemão, que é o maior mercado consumidor de livros no mundo, a maior editora tem, acho que é 15% ou 16% de representatividade no digital. Por mais que todo mundo fale, ah, mas o livro vai acabar, o papel vai acabar, o digital ainda não teve essa força. A gente pode passar aqui, quem lê hoje no e-reader? Acho que pouquíssimos. Eu tenho um que deve ter uns 150 livros e eu nunca li um livro inteiro lá. Ele só existe para poder testar os e-books que a editora faz. É basicamente isso. Ele existe para a gente poder testar os e-books. A gente testa no iPhone, no Kindle, ok, se rodou nos dois, pode ir para a distribuidora. E assim, seria o melhor dos mundos. A gente não tem o custo gráfico que é o maior custo. A gente teria o custo, todo o processo e, sei lá, um real por página de conversão. Então, se a gente falar de um livro de 160 páginas, mais 160 reais. Se você for imprimir esse livro, ele vai custar 10 mil reais se você for imprimir mil exemplares. Passar para o Natan para falar um pouco também. É, é engraçado assim, porque, na verdade, antes da Moinhos, e ainda participo, eu participo de outra editora, que é a Substância, que foi a primeira que eu fundei. Eu e mais dois, o Madi e o Tales, a gente não demorou dois anos para lançar o primeiro livro, mas demorou oito, porque nós três ficamos juntando ali o troco enquanto fazíamos a graduação para poder fazer o primeiro livro e fazer isso. Vamos se pagar e a Substância vai fazer quatro anos, mas ela diminuiu muito o ritmo, né? Mas lá na Substância a gente não tinha essa ideia de querer entrar em livraria, não queria digital, queria mandar as favas a Amazon, enfim, cultura, o que fosse. Mas aí, quando o tempo vai passando e eu sempre sou daqueles que sou a favor da gente escutar, calado, e pensar o que a gente escuta, né? Então, assim, eu já mudei muito da minha percepção mesmo, antes eu queria ser pequeno mesmo, queria ficar por ali, hoje em dia eu já penso em ser maior, eu brinco com o Gustavo, quando eu estiver do seu tamanho, para mim, eu acho que está até razoavelmente bom, né? E eu agora também quero ser uma editora grande, mas assim, eu sei que isso é a longo prazo, também não tenho pressa, antes eu tinha muita ansiedade quanto a isso, mas aí quando a gente foi abrir a Moinhos, foi uma das coisas que a gente disse, foi que tipo assim, ah, vamos fazer o impresso e o digital. Ah, mas não vende, não se paga. Não é fazer gracinha para o autor, não acho que seja, eu acho que é uma questão até ideológica, no sentido de você acreditar que uma coisa puxa a outra, e que a gente não pode analisar só que o livro digital ele não se paga. Depende do livro digital, depende também de como isso é trabalhado, porque se eu for lançar, por exemplo, um livro seu, e eu não lanço e fizer marketing nenhum, como exemplo, e vender 50, no seu lançamento, primeiro estreia, dependendo do seu ciclo, vai vender aquilo ali. Se eu gastar 25 mil, como a gente sabe, que tem editora que gasta 25 mil em marketing, se eu lançar só no digital, quem me garante que isso não vai voltar? A gente não tem como saber porque evidentemente isso é uma hipótese. Claro, a gente na Munho a gente tem prejuízo com a digital, é fato, mas eu acho que a culpa não é só do digital, acho que existem outros fatores que toda vida que falam do digital as pessoas não querem levar em consideração, que é o valor do livro digital, que é, além de toda a questão de que é, enfim, que eu acho que um porre falar isso, que o brasileiro não lê, que eu acho que isso é uma baboseira, mesmo que venham com dados para mim, porque não sei como que o brasileiro não lê e só aumenta o número de vendas de livros, mesmo quando cai faturamento, logo depois há uma alta. E aí, é uma questão de acreditar, a gente acredita no livro digital, então, até pouco tempo atrás, a gente, o Gustavo disse para mim, Natano, vende o livro digital com mais de 40%, de 30% do valor do livro impresso. e não saía muito, realmente, mas saía, e o digital tem isso, ele pode ser comprado lá na Suécia, sei lá, na Austrália, enfim, nas Ilhas Filipinas, onde quer que você esteja, porque o livro digital chega até aquele local, se você ler português, mas está lá, tem essa facilidade também. E a gente já vendeu até uns três exemplares para alguns países que a gente nem esperava, mas, enfim, o que eu quero dizer é, o livro digital, eu acho que ele é válido, só que tem que haver uma cultura também de parar de falar mal do digital e começar a incentivar. Por exemplo, tem muitas editoras que, como a gente, tem um livro digital e não lança ao mesmo tempo do livro impresso. A gente tinha esse problema. Agora, desde o começo do ano, a gente tem tentado sempre, quando se você acompanhar Moinhos no Facebook ou no Instagram, você vai ver uma tentativa de todos os livros que estão saindo, quando vai para a pré-venda, a gente já tenta lançar a pré-venda do digital e do impresso. E acredita ou não, é pouco, porque, enfim, a gente não vende muito, mas eu percebo a diferença do volume de venda do digital quando você lança o impresso e o digital junto, aumenta um pouco. E indo um pouco também contra o mercado, que o mercado tem isso, quando tem uma coisa, é regra, é regra. Se eu perguntar aqui por que é que a livraria fica com 50%, ninguém sabe dizer, mas desde que o mundo der mundo no mercado editorial brasileiro, que a livraria leva 50%. Ah, pelos custos, custos todo mundo tem, pô. Então, assim, o digital, ele tem que ser bem visto, eu sou a favor disso, mesmo eu tendo prejuízo, eu não faço gracinha para o autor, até já pensei em parar, mas não vou parar, ainda vou levar. e o que foi que a gente fez agora? O que eu ia dizer do mercado é que todo mundo diz, não vende mais do que 50% o livro do impresso, se o livro é 40%, não vende mais do que 20%, né? A gente foi e está com 70% de desconto. Até o pessoal da Bookwire, que é a distribuidora digital da gente, chegou assim, ô Nathan, 70% é muito, aí quando for fazer promoção vai ficar difícil, eu digo, Então vamos aqui para 60%, 65%, e sempre que puder vende o mais barato que puder, entre aspas, né? Porque é uma coisa que a gente também falava, se o livro é 20% ou 15%, sei lá, você tem que ter uma margem também de promoção, né? Não sei se é só brasileiro, mas o brasileiro adora promoção, né? Então a gente vê o nome promoção e a gente já está, e por incrível que pareça, depois que a gente fez isso, e conversando com o pessoal da distribuidora, eles passaram alguns dados para a gente, aumentou. A gente vendia às vezes 5%, 10%, até 13%, 15 livros a gente vendeu por mês, evidentemente que isso é uma coisa bem pontual. Depois que a gente fez isso, já faz uns dois meses que eu já vendi uns 30, ou seja, quase dupliquei, em dois meses seguidos, eu fiquei, hum, peraí, há alguma coisa estranha que o mercado está me dizendo que não, né? Mas apesar disso, assim, as vendas agora estão caindo, mas é um, esse negócio de dados é muito, é factual, é factual, você tem que acreditar nisso, mas ao mesmo tempo, o faturamento cai hoje, amanhã e está lá para cima, então eu não acredito nisso que o livro vai acabar, o impresso, mas eu acho que o digital ele vai aumentar, até porque todo mundo hoje em dia está ali, está vindo outras gerações, enfim, falei demais, Bom, eu acho que quando a gente fala do universo do digital, a gente primeiro tem que entender que existem mercados editoriais e mercados editoriais, né? Você está falando aí da perspectiva do mercado editorial de literatura, do grande mercado e tal, para a gente, talvez eu, o Lucas, que somos, talvez, de um universo de publicações que são mais independentes e não fazem parte desse universo, o digital ainda está muito distante e não à toa, assim, tem um motivo para isso que para mim é muito evidente, que é o fato de que a gente investe num tipo de publicação em que o objeto livro tem um valor para além do conteúdo, né? A gente não está ali só preocupado com o que o livro está, do que tem dentro do livro, isso aqui é normal até, porque o tipo de linguagem que a gente trabalha é uma linguagem visual, né? A Zika, por exemplo, é uma revista de ilustração e de quadrinho e aí, bom, circulando, né? A gente foi desbravando e começamos a fazer, como eu falei, de uma forma bem despretensiosa, a gente foi desbravando e conhecendo outras pessoas que publicavam, que tinham publicações que estavam mais ou menos relacionadas com a nossa e a gente descobriu esse universo das publicações independentes que tem um foco muito grande nas publicações de livro-objetos, de livro de artes gráficas, de livro de ilustração, de livro de design, de livro de fotografia e aí, para esse tipo, para esse mercado que sim, é um mercado de nicho, é um mercado, né? Bem restrito, obviamente, mas é um mercado que valoriza o livro material, assim, né? São os editores que têm um tesão ali para investir num projeto gráfico diferenciado, com o tipo de papel diferenciado, com sei lá o quê, com a tinta, com, enfim, com uma encadenação diferente, então, assim, é como você falou, realmente estão vindo novas gerações e estão vindo outras plataformas que a gente tem que aproveitar também. Mas às vezes a gente pode aproveitar elas não só no mecanismo de leitura, mas às vezes, né, na forma de divulgação ou de circulação, de distribuição, que são outras possibilidades que o digital usar, né? Mas quando eu quero falar do digital, mas só assim, quando eu quero falar do digital, eu não quero desconsiderar nada do que você está fazendo, eu concordo perfeitamente. Sim, só estou trazendo outra realidade. E até dentro dos próprios da questão dessa palavra independente, que é uma coisa, né, sempre complicada de se falar, eu até percebo que até dentro dos independentes há esses independentes que você está falando, que sempre estão preocupados qual papel utilizar, qual acabamento utilizar, né, qual a cor, como vai ser a capa, né, e tem também os independentes que mesmo fazendo um gráfico digital ali, fazendo um gráfico de baixo, ainda são independentes. Sim, claro. Mas eu não desconsiderei nada, eu sou totalmente a favor do livro, até porque o meu livro também pode ser um objeto de arte e eu fico fascinado com todos os elementos. Todos esses que você falou. É, não, só para... Sim, não, eu estou... Nem que eu estou... Eu só estou trazendo um outro lado, assim, desse mesmo universo que ao mesmo tempo que a gente às vezes se preocupar no nosso, será que o livro vai deixar de existir? Eu acho que não, assim. Eu acho que só para a gente perceber que existe um público que está consumindo isso, avidamente, assim, né, por ter um tesão ali de ter um livro na estante de casa, assim, um livro que você vai pegar, e você já vê que não, o papel tem valor, assim, e vale a pena investir mesmo. E, sei lá, às vezes até é o novo. Só complementando que a gente não abandonou de vender o digital também, brasileiro. A gente nunca quer ver o digital, agora a gente está falando de financiamento coletivo, pela primeira vez a gente está fazendo a pré-venda do digital, só que quem comprar o digital, por exemplo, não vai ter a cartela de sticker lá. Ah, é, é, é. E o tal, né? E o tal para colocar. Sim. É, o experimento, né? É uma experiência. Mas, às vezes... Mas, com certeza, vai ter gente comprando, às vezes, só o digital também. Tem, né? Tem, sim. Eu estou pensando que, às vezes, o Lucas pode falar um pouco sobre isso também, já que ele é um cara que é responsável de uma banca de aplicações. É, é. É, é. É, é. Tá muito claro. É, é. Tá desligado. Não tá? Não sei. É? Será que eu desliguei esse dinheiro? Ele apagou? Que horas? Que horas ele desligou? Na verdade, no final. É, ele parou. Parou. É, ele não desligou, é que alguém apertou. Vocês estão segurando assim? Onde? Travar? Na hora que ele fala, abre, hein? É bom até saber onde ele fala. Agora vai segurar a qualquer... É, pode jogar para o alto, porque... Desculpa. Isso, desculpa. Não. É, sempre a gente estava fazendo a resposta que eu fiz, se eu falar alguma coisa, é desligado. A gente desliga. Desliga esse mal. Então, eu acho interessante que a gente começou falando um pouco desse lugar, de dentro das grandes editoras, do mercado que ele já traz um tanto de questões, já muito determinadas. Eu acho que até é interessante esse e-book do livro impresso. Mas é um contraponto que eu acho que vem muito desse mercado já... Que quer ou não quer lidar com uma massa de pessoas que, a priori, você não sabe exatamente quem são. você imprime dois mil livros para duas mil pessoas a qual você não faz ideia de quem são. O mercado lida com isso, principalmente esse mercado onde cada vez a tiragem é maior. Assim, acho que... A questão da banca nessa história talvez seja o experimento que a gente se propôs a fazer, que é quando você pega, no caso, uma banca de revista que está na rua, que é uma banca de revista como todas as outras, dentro dessas tipologias que eles criaram. E você começa um experimento do zero. Então, assim, a gente zerou uma banca de revista e, de repente, a gente tinha que criar todos os processos. Então, tem um experimento geral, assim, desde um plano econômico, um plano de negócio, até... Quais são essas publicações? Quem vai comprar? Qual é a nossa escala de trabalho? Quais são as demandas? Isso tudo foi muito empírico e, ao mesmo tempo, tentando ser um grupo de pesquisa onde a gente também olhava para o mercado grande, olhava para as feiras, para as livrarias, e tentando entender, assim, como que... Quando você pega essas editoras que estão produzindo coisas em tiragens enormes e, ao mesmo tempo, estão fazendo circular em vários lugares, como que ali você consegue também encontrar algo a se fazer diferente. Eu, durante muito tempo, pensando também essa estrutura da banca, de como, junto com... A banca, somos quatro hoje e é um grupo pequeno, e, ao mesmo tempo, as demandas são enormes. E a gente passou um ano e meio criando experimentos diversos. Basicamente, a gente estava conversando mais cedo que é um tempo dilatado que o mercado não tem. Esse mercado grande, ele substitui, às vezes, o momento de escuta do público-alvo ou do seu... Por um treinamento, como se isso fosse substitutivo, sabe? Ou uma análise de mercado, onde você vai terceirizar esse... Parece que, dentro desse mercado grande, você tem que lidar com uma terceirização que, de repente, você nem sabe o que você está fazendo nesse processo. Se você está, simplesmente, fazendo a curadoria dos livros, ou se você está interessado no formato, ou se você está interessado na distribuição, ou se você está interessado no processo formativo que isso gera. Então, a banca foi um pouco isso, um ano e meio aberto com a vizinhança. Vamos receber publicações, um processo de consignação, recebemos e colocamos na prateleira tudo o que a gente recebeu. E, durante um ano e meio, a gente geriu e, de certa maneira, repôs ou trabalhou junto com essas pessoas, fazendo outros eventos, lançando os livros lá. E eu acho que é muito nesse papel do experimento, assim, que também, querendo ou não, claro que a gente, talvez, não queira tanto ficar endereçando os nossos experimentos a grandes editoras, porque o interesse é realmente saber quem são essas pessoas que estão querendo se autopublicar, quem são os autopublicadores, quais são esses dispositivos, como que distribui. Por exemplo, a banca ter uma porcentagem de 38% hoje, significa que a gente respeita o mercado, de certa maneira, distribuindo 25% para o dono da banca, que é o que sempre aconteceu dentro dessas outras estruturas. A banca convencional é 25% e 13% para gerir todo esse trabalho de pesquisa, de eventos, de feiras e tudo mais. É claro, é um dinheiro que ele, né, pô, a gente tem várias multas, a prefeitura hoje caça as bancas de revista, como caçou os camelôs. E aí, o que começou como um zine, assim, pô, vamos vender zine, vamos colocar o trabalho das pessoas, acabou com a gente indo no sindicato, nas assembleias, né, chegando para uma pessoa, às vezes, eu não, no caso, porque eu não acompanho de perto essa parte, assim, mas da banca tem um papel de mudar o discurso de um sindicato, assim, de chegar para um cara que às vezes tem uma banca de revista há 40 anos e falar, pô, existe uma banca de revista que só vem de publicação independente e ela é assim, assim é assada e é um choque enorme, assim, de gerações também, mas de pessoas que têm uma proximidade muito grande que é a permanência das bancas. Tem até o Guilherme, o Guilherme, qual é o sobrenome dele? Guilherme do Livreiro? O Guilherme, Guileite. Guileite, é. Que é uma figura que deveria estar aqui também, acho que teria muito a contribuir, então tem um papel, é um grupo de pesquisa que ele é tão relacional, assim, que quando vê não é só distribuição, tem um experimento para distribuir, tem um experimento para pensar essa porcentagem, tem um experimento para pensar o virtual, que é essa segunda fase agora, de repente, a gente passa um ano escutando as pessoas, descobrindo essas publicações e tem um catálogo concreto do que a gente gostaria de fato de vender a partir daquilo que a gente ficou um ano e meio experimentando. São vários processos que realmente não tem como alguém que quer abrir um negócio, que quer injetar um dinheiro para fazer, sei lá, uma livraria e tal, não vai ter, sabe, a maioria das pessoas de fato não tem um ano e meio de pesquisa para entender como chama o seu vizinho, sabe, é radical, uma escala radical, porque você de fato descobre a pessoa que compraria aquilo. E ao mesmo tempo eu fico pensando hoje, principalmente depois agora da Feira Plana, que teve a Feira Plana, que é a maior feira da América Latina de publicações, e eu e a Paula Lobato representam uma banca no processo de curadoria da feira, e é muito evidente esse overprinting, até nos independentes. Se, de certa maneira, as grandes editoras estão num processo de overprinting radical também, os pequenos também estão. Quando você vai ver até um processo que de repente aparece igual a riso, a risografia, que tem uma qualidade específica, que realmente tem uma coisa, mas se criou também um fetiche, as pessoas querem imprimir em rosa fluorescente, sabe? E aí quando você vê esse espectro, ele também é muito homogêneo, então, esse pink fluorescente não está sendo uma alternativa para alguma coisa que realmente pede aquilo ali. É quase que vamos imprimir em rosa fluorescente porque é mais legal. E aí nessa a gente tem um overprinting enorme, e é que eu acho que é um pouco quando o mercado independente ele se contamina das mesmas questões das grandes editoras por conta dessa... não sei se é... são vários os desejos também, né? Tem gente que quer fazer porque tem alguma coisa para publicar, tem gente que quer distribuir, tem gente que quer ter um negócio, não sabe exatamente o que é, mas... e ao mesmo tempo eu sinto que o mercado independente hoje ele tem muito a crescer. Mas olhando para o que está acontecendo, assim, olhando para as feiras, vendo como... é muita feira, né? Às vezes tem tanta feira também que não tem como nem ter um conteúdo novo, assim, né? E feira em BH é bom de encontrar os amigos, né? Você chega, às vezes já viu tudo, já conhece tudo, mas, né? Vai lá, era até bom, não tinha uma prateada, né? As meninas eram quando deram a festa, né? E aí, por exemplo, eu penso muito nas feiras hoje, como criar, como dar um gás para as feiras, como oxigenar isso, sabe? O que as pessoas... Elas vão na feira para quê? Elas vão para encontrar os amigos? Ou se eventualmente todos tivessem conteúdos novos, talvez aquilo mudaria um pouco o panorama das vendas. E também tem isso, eu acho que o mercado independente, às vezes, ele estaciona em certas questões que para alguns são prioridades, às vezes é mais interessante viver simplesmente o processo de fazer aquilo do que você pensar até o plano econômico, de como você vai distribuir. E eu sinto que eu fico nesse meio do caminho, eu estou sempre tentando entender o que o independente está também dentro desse processo de retro-humaniza, de fazer é ótimo, mas é isso, e distribuir? Ficar só na feira? Online? Book? Não sei. Mas eu acho que a banca tem um pouco esse papel de gerar pesquisa para o mercado editorial, para o mercado independente, para a produção. Belo Horizonte tem uma potência enorme nesse sentido porque a gente se contamina muito facilmente, a gente está tão próximo, parece que a gente compartilha dos processos, porque é muito diferente de São Paulo, muito diferente do Rio. acho que aqui a gente consegue abrir o processo e o que a gente está se procurando fazer de certa maneira e isso a gente tem que aproveitar, sabe, porque não acontece em todos os lugares, eu acho que isso é uma grande qualidade da cidade, as coisas que às vezes duram muito pouco, principalmente os experimentos, mas a gente tem que aproveitar disso, de conseguir fazer um lugar de troco mesmo, porque senão vai ser sempre a lamura, a gente falar poxa, está ruim, está caindo, está bem de nada às vezes, o que faz? acho que tem várias alternativas. é o que eu estava falando do online, do digital, aproveitar no seu caso como autor, deixa eu só ele ter uma pausa que agora eu vi o que está rojando aí, eu disse, alguém aqui? fugindo da coisa de editora, mas você como autor, ah, vamos passar aqui, o quanto foi sua relação com o digital, sabe, não como editoras, como autores, como o que foi trabalhar nisso? eu tenho uma experiência nula no modelo, das editoras, porque os livros que eu fiz em editoras, eles não fizeram a versão online, mas há pouco tempo eu conheci aquela Genesis Library, que é uma livraria virtual, o que você se conhece, é o maior banco de dados, de PDF para o mundo, você digita qualquer coisa e ela aparece, e na pesquisa do livro que eu estou fazendo agora, comecei a procurar os livros, lá no final, está baixando, é só de teste, resolvi procurar o rei da roleta lá, o meu livro, que eu nem coloquei, a editora nem colocou, está lá, e isso aí, eu acho que, o... troca. Eu nem postei em nada, não, não, já está na hora de troca. Ah, eu acho que eu desliguei a rola. Mas agora está no... Ah, na outra vez, na outra, esse platásio dele, você quer? Não, você vai ficar, não, a gente vai registrar aqui, né? Eu devia ter trazido em profundidade, acho que é muito pequeno, eu preciso lá. Eu vou dar para o vídeo, eu acho que já está com o vídeo, 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 Eu procurei o rei da roleta lá na Gênesis Library, encontrei, e achei legal dele estar lá, porque virou a referência do livro que está online, independente se está sendo vendido ou não, ele está online, ele vira referência bibliográfica para quem está fazendo alguma coisa que não acha o livro para comprar, o livro passa a circular, a informação que está ali dentro circula, então, eu acho, inclusive, quando isso aconteceu, eu conversei com o Euler, que foi com o autor do livro, eu falei, e aí, o que você acha desse livro estar lá na Gênesis Library? Eu falei, ok, não tem como a gente fazer nada, e eu pautei com ele, você acha que deve tirar, só para saber dele a opinião? Ele falou, não, não, então tá bom, eu também achava que não deveria tirar, deixa lá, e eu acho que a coisa estar no digital, ela ajuda o impresso de alguma forma para as pessoas conhecerem e quererem ter o objeto, inclusive, o digital que a gente achou lá, alguém escaneou o livro inteirinho, e os pés da página do livro que são no final do livro, tem o link, a pessoa clica para ir no link, a pessoa ficou uma semana trabalhando para fazer os links, beleza, legal, eu não achei que, isso, ah, um pirata desgraçado, eu não acho isso, mostrou que a coisa, as pessoas estão afim de ler, independente se elas estão querendo pagar ou não, tem isso também, eu como autor, eu acho que tem que circular, tanto no digital, quanto no papel, não tem que ficar amarrando informação, não. É, a questão da remuneração é secundária, se, tipo, entre aspas, na verdade ela é principal, óbvio, eu quero viver disso, mas se ele está ali naquele lugar, é que ele tem um respaldo, se alguém teve o trabalho de fazer uma coisa dessa com o meu livro, é que ele tem um respaldo que as pessoas querem ter em papel também. Só uma outra coisa também, ele puxou o assunto das feiras e tal, é a imagem que eu tenho de que funciona mais tipo para zine, para revistas, para livros, editoras, vocês participam dessas feiras e tal? Ou não tem nada a ver isso também que o prazinho funciona mais? Para a gente funciona muito, inclusive, a gente conheceu no rolê de feira, há dois anos atrás, três anos. no Parque Municipal. Eu não sei, porque realmente, como eu falei, o nosso nicho de mercado é muito específico, artes visuais, publicação de artes visuais, mas eu realmente também tenho essa curiosidade, mercado editorial, de literatura, tem um circuito de feiras, sei lá, quando me vem a cabeça aqui, o Festival de Paraty, mas, além disso, existe espaço de venda editora diretamente com o seu público? É o que eu ia falar, o mercado independente trouxe uma coisa bem interessante para as grandes editoras, que é essas feiras ditas pequenas, mas que é uma feira que quem vai nela gosta de livro, literatura, de zine, gosta de produto, compra produto, e ali você tem a chance de mostrar para o consumidor final o seu produto. E ninguém melhor do que você para falar do seu livro e para poder vender para o cara. O mercado em si, de literatura, de livros, digamos, não é nem convencional, mas assim, livros normais, ficção, não ficção, padrões, tem as grandes feiras, tem as bienais, e aí é bem complicado, por exemplo, você chega em uma bienal, a companhia das letras tem um quarteirão, e aí a recorde tem um quarteirão do lado, a sextante um outro, quem mais, me ajuda aí. E aí tem aquele cantinho ali, quatro metros, tem trinta editoras ali. Que tem trinta editoras. Se tratam de bienal. E cara, não tem jeito. E aí as bienais, para trazer público, tipo, fecha excursões com as escolas, e aí pega, chega 150 ônibus, com 150 crianças cada um, com vouchers de 20 reais. Isso quando o prefeito não corta o voucher. E aí tem isso. E aí o que acontece? A criança entra. Cara, é impossível. Imagina, você chega em uma feira, aí tem um stand da Roco, que é o castelo do Harry Potter. Cara, ninguém vai chegar no seu stand. E a cadeira do Brasil na cidade tem? É da Leia, era da Leia. É outro quarteirão. E aí é um outro quarteirão. Então assim, o menino chega e gasta todo o dinheiro que ele tem, que ele não tem, da avó, do avô, com o Harry Potter. Então assim, para uma estoura, média, não vou falar nem de pequena não, para uma estoura média, participar minimamente de uma bienal, ela vai ter que fazer um investimento que ela nunca vai ter o retorno e vai ter que encarar aquilo como um investimento de marketing. Eu não posso falar palavrão, mas enfim, marketing não é. Porque quem está fazendo marketing ali são as grandes. Existem. Aí tem a Primavera, que é uma feira da Libre, que é a Liga Brasileira de Editoras, que nasceu como uma Liga Brasileira de Editoras Independentes. Só que aí tinha a Cossack Naif, a Aleph, adora a Rejane, mas a Autêntica não é independente? Não mesmo. Aí tinha a Autêntica, só que essas grandes editoras é que bancam essas entidades. tem a Snell, que é o Sindicato Nacional dos Editores, que fica trocando os presidentes. Foi durante dez anos o Sérgio, que era o dono da Record, aí quando ele saiu, entrou a irmã dele, que era vice-presidente da Record, aí quando saiu, entrou o Paulo Rocco, e aí depois, quando saiu o Paulo Rocco, agora é o Marcos Pereira, que é o dono da... 50% da Intrísseca e 50% da LPM. E o cara manda nem tudo. E ele vai ter um desconto monstro para poder ter o quarteirão dele. Então ele vai poder... A última vez que eu conversei com o pessoal da Rocco, eles tinham gasto 180 mil reais só para montar o stand. 180 mil reais é o faturamento de um ano inteiro de uma editora pequena. se chegar a isso. Então, assim, tem as feiras menores. As melhores. E que são as melhores para as editoras pequenas. É, tem a Primavera. A menor que é a da Língua, como ele falou. Tem a textura aqui, que acontece quatro vezes ao ano, tem a pessoal da Língua de Minas, que faz. Tem a Parque Gráfico, lá em Florianópolis. Tem a Feira Dente. Tem a Feira Dente. que está tudo pela sua vida? Acho que sim. Eu acho que sim. Pelo menos pelos expositores que eu tenho visto, sim. Acho que sim. Sabe por quê? Porque eu tentei a primeira vez pela substância, a gente ia. Só que aconteceu alguma coisa que a gente não conseguiu. É, eu estava morando aqui já, mas não consegui ir para Floripa. E aí eu pedi para cancelar lá da gente. Mas... Tem a Parada Gráfica. Exatamente, Tem a Parada Gráfica. Tem a Miola, em São Paulo. Enfim, tudo que a Lote 42 faz, todo mundo sabe. Aí tem a Dente, em Brasília. Tem um em Salvador, que eu esqueci o nome. Tem uma agora que eu vi, a Feira Cria, que eu não conhecia. Também tem uma? É, essa Feira Cria, em Recife? Não tem o nome. Mas tem em Recife. Agora em Fortaleza, começaram uma agora no começo do ano. Não sei se é a Índice, que eles colocaram o nome. Tem... Aqui tem... Tem alguns assim, entendeu? Então, assim... A própria textura aqui. É lá no... Sem querer fazer propaganda, mas é lá no Bar do Agostinho, porque é lá. Sempre foi lá, né? Assim, Agosto Botequim, ali no Prado. A primeira vez que eu fui, sem mentira nenhuma. Eu estava dentro do carro com ela, disse, ô, sábado perdido, meu Deus do céu. Quem é diabo é que vai ir para um bar comprar livro? Ninguém. Uma vez que eu mais vendi livro. Por aquilo que pareça. Porque para eu vender 17, 20 livros em uma feira, independente do tamanho dela, para mim é muito. Né? Às vezes eu não vendo isso em um mês. Então... E toda a vida que a gente vai lá, nessas quatro vezes, geralmente é isso. 13, 17... Teve uma vez, ano passado, eu acho que eu vendi 23 livros, eu fiquei... Nossa, gente! Né? Por isso que eu disse que essas são as menores, as melhores. E outras, geralmente elas tendem a ser mais aconchegantes, mais agradáveis. Os amigos estão lá, né? Também. Mas aí... com mil crianças, jogando seus livros para o alvo. É menor do que, né? Como essas que a gente encontrou lá, que era da Libre, né? E, assim, eu acho que o mercado independente, ele, menos do que uma década, né? Porque se a gente for contar assim, independente, quando o mercado independente começou a se chamar de independente, pelo menos para mim, eu entendo, acho que foi uns 5, 7 anos para cá. Claro que já tinha muita gente fazendo, milhões de coisas como vocês fazem, e como vocês também devem fazer há muito tempo, mas eu acho que tomou mais força principalmente também por causa da impressão digital, né? Começou a ter qualidade, hoje em dia você consegue fazer 30 livros com a mesma qualidade que a lei, a sextante faz. Então, eu acho que... E aí essas feiras começaram a pipocar e estão pipocando, e por incrível que pareça, ainda tem gente que fala assim, não, mas já tem feira de mais. Já tem que ter nada, cara. Tem que ter mais. Só que, claro, eu acho que também às vezes falta isso, que os experimentos não morram tão cedo e que tenha também essa questão da pesquisa, essa sua fala eu achei muito fundamental. Porque mesmo que tenha sido, você disse, passei um ano e meio, estou pesquisando sempre, mas isso deveria acontecer sempre nos experimentos também, antes deles, porque acho que é isso que faz o mercado acontecer. E é importante, assim, se toda livraria, e aí vamos falar das grandes redes, a Quixote, como é que chama aqui do lado? Escripton, a Ouvedor, a Livraria da Rua Nova, agora, se tivesse, ainda nessas existem a figura do livreiro, que é o cara que faz um mínimo de curadoria, só que, infelizmente, ele também tem que se, ele tem que ceder para os best-sellers porque ele tem que pagar o aluguel e etc., mas ele faz o mínimo de curadoria e vende, tipo, e oferece o livro e tal. A grande rede, não. O cara chega lá, eles têm cotas novidades. Então, por exemplo, a sextante publica 20 livros por mês. A leitura tem que pegar pelo menos 500 exemplares de cada livro. Porque, senão, na hora que ela quiser o novo do Dunbar, ela não vai conseguir. Então, assim, tem a cota novidade que é foda. e a gente entra, as editoras pequenas e independentes que querem entrar na livraria, entram nessa briga. E aí, você vai para a leitura, por exemplo, o cara vai colocar o seu livro na estante. E não tem jeito. Numa livraria daquele tamanho, ninguém vai achar o seu livro na estante, a menos que chegue lá procurando o seu livro. Agora, se o seu livro estivesse lá exposto na banca, nas ilhas, é outra história. E aí, assim, por isso que a gente tem que lutar para que os varios de rua não morram. Vocês conseguem colocar a zika aqui na Xhote? Desculpa. É, não vale. 40%. Mas, e assim, é, isso aí é... Não, sim. Não, mas isso é de maneira geral. Por exemplo, hoje, quem mais dá... Calote não, mas quem atrasa é a Cultura. A Cultura tem 18 lojas, acabou de comprar a FENAC, que são mais 12 lojas, comprou a estante virtual e atrasa um título de 7 mil reais, que para uma editora faz toda a diferença. a Saraiva é a maior rede, tem... Eram 110 lojas, hoje, se não me engano, é 98, eles fecharam algumas. A Saraiva chamou 31 editoras e falou, olha, galera, então, tudo que eu ia pagar no primeiro semestre, eu vou começar a pagar em outubro. Que fluxo de caixa que sobrevive a isso? O cara já pegou 55% da minha receita. Ele já vendeu o livro. Ele já recebeu o livro. O dinheiro. Ah, mas aí... Gira de aquela economia que ninguém consegue explicar. Ah, mas tem aluguel, tem shop center, tem a taxa de não sei o que. Beleza, mas são 55%. E até introduzindo um pouco disso, que eu queria escutar um pouco até mais dos independentes é a questão da precificação. É um outro problema, né, Natan? É, não, mas é um outro problema. Um exemplo. Tudo no Brasil aumenta de preço. Se você coloca um livro R$ 5,00 mais caro, fodeu. É, talvez, uma década. Que o livro é um dos produtos que menos... Qualquer coisa, qualquer coisa, anualmente, ela é corrigida pelo menos pela inflação. Qualquer produto. Tem um dado bem legal, num curso que eu participei, que a civilização brasileira ainda não era recorde, não tinha sido vendida. em 98, ela publicou um livro do Fernando Henrique Cardoso. E quando ele foi lançado, ele custava R$ 90,00 em 98. Então, se você for corrigir a inflação 20 anos depois, hoje ele tinha que custar pelo menos R$ 180,00. Eles reeditaram ele, o mesmo livro, e ele custa R$ 75,00. As editoras, vamos chamar de editoras convencionais que colocam em livrarias, etc., a gente sofre muito com isso. Por exemplo, por mais que eu creia que o meu produto possa custar... Ele deveria custar R$ 80,00, se eu cobrar R$ 49,90, eu não vou vender nenhum livro. E a livraria não vai pegar, etc. Então, eu tenho que vender por R$ 39,90. Por quê? É um público supostamente de massa, que vai estar passando no shopping, não sei aonde, vai comprar o livro. Vocês sofrem isso? Porque você tem um público muito específico, você tem um nicho. Quando a gente lançou a Zika Zero, em 2010, a gente não tinha experiência nenhuma, não tinha noção nenhuma. Aí a gente falou, o Zine vai ficar pronto e tal, mas a gente vai lançar em uma feira que a gente vai fazer no mercado novo e vai estar a maior bagunça, a gente vai ter que colocar o preço na capa. É, senão o pessoal vai pegar achando que é de graça. Porque era um Zine, um preto e branco ali, aí saiu lá R$ 5,00. A Zika Zero custou R$ 5,00 em 2010. E as últimas edições, as edições que são, né, capa dura, capa dura não, é lombada quadrada, com papel polo e tudo, em Belo Horizonte custa R$ 15,00. Quando a gente vai em São Paulo para vender na feira, e aqui o pessoal acha que está caro. Aí fala, R$ 15,00, vem com pôster e tal. Aí a gente vai em São Paulo, fala, R$ 20,00, vem com pôster, só isso? Então, é uma questão cultural também, né? No Brasil, as pessoas simplesmente não têm cultura de comprar livro. Assim, é fato. E aí a gente vê isso aqui, como esse exemplo que o João falou, R$ 15,00, as pessoas já acham caro. Uma revista que tem 70, trabalho de 70 pessoas, né? Pois é. Então, eu estava tentando reformular tudo do que a gente discutiu. Tipo assim, o quanto ficou o livro. Então, a gente, a ideia, a nossa primeira ideia para publicar era tentar fazer os livros sobre demanda. Tipo, a gente faz 50 para o lançamento, se a gente conseguir vender, 50 eles no lançamento, maravilhoso. E aí, depois, à medida que forem encomendando, pedindo, a gente imprime. Só que isso não é nem um pouco viável. Primeiro, porque a gente escolheu de cara fazer um livro que tem fotografias. O livro são textos, é uma mistura literatura-fotografia. E, assim, a gente só foi pensar que imprimir imagem era caro quando a gente começou a fazer os orçamentos. E aí, a gente falou, gente, a gente não pode vender o primeiro livro por 60 reais, todo mundo vai rir na nossa cara. então, a gente está tentando, a gente tentou, na verdade, fazer, tentar deixar o livro mais barato, mas com qualidade também. A primeira nossa ideia era fazer artesanalmente, todo mundo costurando os livros lá, depois a gente já desistiu dessa ideia, mas a diagramação foi toda nossa e tal, com um papel melhor, impressão boa. A gente até pensou na riso para algumas coisas, mas depois a gente desistiu. e aí o livro ficou cada exemplar. A nossa ideia é tentar dobrar o preço do livro impresso, mas aí a gente já resolveu imprimir 300 exemplares, porque 50 exemplares imprimir por demanda também não dá, e aí a gente não sabe onde é que a gente vai guardar esses exemplares todos que a gente não vender, é outro problema, na casa de quem vai ficar? Pois é, então, tem que dividir para a casa de cada um. Pois é, inicialmente, cento e pouquinhos, não é muito grande, não. Ah, então ótimo, vocês já resolveram um problema, já ia perguntar o que vocês fazem. Mas então, agora a gente vai lançar o livro por 38 reais, eu acho, para ser o primeiro livro, e vamos ver como funciona, se vale, se funciona, se não funciona, essas pessoas vão falar, nossa, mas está caro demais, outras vão falar, olha que legal, um livro dessa qualidade, então vai ser tudo um teste agora. A pessoa fala, se fosse 15. Isso, a gente fez uma pesquisa de mercado pela internet para saber quantas pessoas pagariam por livros que tivessem um quê de artesanal mesmo, ou um cuidado melhor na produção do objeto livro. E aí a gente colocou, a gente fez uma pesquisa de formulário, assim, e a média de preço que a gente viu que as pessoas falam que pagam por livros com qualidade, mas que sejam meio artesanais, é entre 30 e 50 reais. Então, a nossa ideia era a gente deixar os livros todos que a gente fizesse nessa média de preço. Então, vamos ver como que vai ser. Mas aí é tudo uma... A gente fica, a gente vai, faz as reuniões com todo mundo, tipo, e se, e se, não, será que vai? Apesar de a gente ter muitos relatos, só na hora que a gente lançar e descobrir como que vai ser a distribuição, a gente já, vamos dizer, listou as livrarias para onde a gente pode mandar, quem concorda, quem não concorda. As feiras, a gente vai ter que financiar a nossa saída para as feiras. Então, a gente vai ter que ir indo para ver como funciona. Mas essa é a ideia. E perguntando, porque a gente tem... É, e perguntando. É, inclusive agora aqui já estou anotando várias coisas mentalmente. A gente vai ter que fazer também, mas eu estou mecanando o caminho. Você falou de curso, de produção, eu não sei se tem algum sentido para tirar para o mundo. na verdade é assim, vamos lá. É, eles têm incentivo. Na verdade é assim. O que eu já vi do edital do lutador, já até... Eu trabalho, eu imprimo na lutador. Assim, não só na lutador. Mas eu imprimo lá tem 16 anos. A lutador tende a conseguir descontos, preços legais e tal, para coisas católicas. católicas. Mas é, tá. A lutador tende a conseguir desconto, preços legais, etc., alguma isenção para coisas católicas. Mas lá, eu tenho uma abertura que eu não tenho em nenhuma outra gráfica, que é sentar com o padre, e na época era o padre Mundinho, agora eu esqueci o nome do padre. Mas é assim, padre Mundinho, então, eu estou apostando nesse livro, não tem nada e tal. cara, divide para mim de quatro vezes, pelo menos. Eles dividem, você consegue negociar, eles têm um vendedor lá que tem quase 20 anos de gráfica, que ajuda muito. Só que o que ele fala, eu não consigo competir com São Paulo. E realmente é difícil, a gente sabe que é difícil. E aí ele te pede, olha, eu estou te ajudando agora, mas lá na frente, quando eu perder um orçamento e estiver precisando, você me ajuda também. Então assim, lá na editora, a cada 10 livros, a gente tende, mesmo pagando um pouquinho mais caro, sempre levar dois para o lutador, porque é uma gráfica legal e que em algum momento ajudou. Eu sempre falo com o Natan, olha você com o lutador pelo menos. E aí ele vira, pô, ficou muito mais caro. Conversa com o Paulo, ele vai dar um jeito. Mas nem sempre dá. Mas enfim, faz parte. Mas voltando para... É, não tem jeito. Mas voltando para a sua pergunta, Marcelo, livro não tem ICMS. Então o imposto de um editor é muito pequeno. Então assim, é uma das poucas atividades que não é o imposto que vai inviabilizar. Tem uma série de coisas que inviabiliza, mas o imposto não. Eu posso estar enganado com o número, mas acho que é total, a gente paga de imposto, 4,6%. Qualquer outra atividade, ele vai pagar 12, 13, no mínimo. Se não for MEI, aí tudo bem, é o MEI que não paga praticamente. Mas assim, qualquer outra atividade tem um imposto de 12, 13%. As editoras, quando prestam serviço, já vai para 17%. 15 mil, mas acho que tem, dependendo da situação, é até um pouco mais. Então assim, tem incentivo. Principalmente quando você compra papel imune. Que é o imune. O papel já é livre de imposto, então você paga mais barato no papel. Por incrível que pareça, o papel que tem certificado FSC, que é de madeira de reflorestamento, é até mais caro. Então assim, financeiramente não vale a pena. Vale a pena porque é ecologicamente correto. Mas se você fala assim, só vou fazer com o selo FSC, vai depender se a gráfica tem um selo lá sobrando, um restinho de papel e tal, para te vender. Mas é bacana. Você está falando de incentivo, você está falando de FSC, de poesia, e se alguém já usou, sentindo, de poesia, de poesia, de poesia? Eu já tentei, inclusive com a Quente, duas vezes. Só que como a gente sempre tentou umas coisas mais comerciais, talvez não seja esse o critério, mas nunca foi aprovado. A Crivo, a Crivo é uma editora daqui muito legal, quase sempre consegue para um projeto de poesia. chama poesia incrível, e aí assim, pega poetas da cidade, então assim, eles quase sempre conseguem. Os projetos para literatura, as verbas são muito baixas, assim, não chegam nem perto do... Mas são esses, leis de incentivo municipal, estadual... Cara, de valor, acho que o máximo, eu já vi coisa de 50 mil. para publicação. Para publicação. Mas aí assim, depende de uma série de coisas. Eu não conheço ninguém que tenha aprovado 50 mil. Minto. Conheço uma pessoa que conseguiu um livro, mas meio lance comida de boteco e tal. Aí assim, é um outro produto que vai se tornar um livro. Eu sei que a Lerouanê dá 100% de isenção do Imposto de Renda. Para publicação, é, não é? E você pode captar com a pessoa física, por exemplo. As leis de incentivo, é aquele mesmo esquema. Tem a verba que vem do fundo e tem a verba de captação. Mas assim, eu conheço poucos editores que conseguiram, os que eu conheço conseguiram em São Paulo. Aí são editores de lá, é Proac lá, não é? Dizem que o Proac é assim. Maravilhoso. Pelo que eu entendi, vocês estão começando, né? Mas a gente olha aqui, eu não consigo não me incomodar, então vou fazer essa provocação. Eu olho aqui, tem cinco pessoas convidadas e tem só uma mulher. nesse início, vocês já percebem, nessa questão de mercado, uma diferença da presença de mulheres em lugares de poder de decisão, não só autoras, pessoas que aparecem, mas também as pessoas que não aparecem, mas que decidem. Eu queria fazer primeiro para você, e aí depois, nós vamos. Como a gente está começando, e é, sei lá, a primeira, segunda ou terceira vez, no máximo, que a gente participa de uma coisa coletiva, acho que é a primeira vez, a gente já deu entrevistas e tal, mas na hora que eu sentei aqui, eu falei, meu Deus, só eu de mulher, será que está tudo certo? Mãe, é incrível, mas a resposta já está aqui mesmo. Mas, inclusive, nesse sentido, a gente já abriu um edital, hoje a gente vai publicar ainda o resultado de uma coletânea só para mulheres autoras. A gente abriu esse edital no início do ano pensando nisso mesmo, nossa, a quantidade de autoras mulheres que têm, que são conhecidas, inclusive, é muito pouco. O mercado não mostra isso, não exibe isso, pode ter, mas não exibe. E aí a gente abriu um edital no início do ano, a nossa editora é quase que virtual, ela não existe fisicamente em lugar nenhum, não tem um livro ainda. Mas a gente publicou o edital no início do ano, achando que a gente ia receber umas 30 inscrições, se fossem 100 inscrições, muita, a gente recebeu 811 inscrições de mulheres do Brasil inteiro, de outros países de língua portuguesa, de pessoas que não estão aqui no Brasil e tal. E, tipo assim, as pessoas também estão escrevendo, elas querem publicar, elas querem ser lidas, elas querem falar. Então, tanto no processo, a gente leu tudo. Aí só nós, as quatro editoras da Calamares, a gente dividiu os textos, a Pruc fez a divisão, cada texto foi lido por pelo menos duas editoras, cada uma deu a sua avaliação, se tivesse empate, uma terceira para reavaliar, a gente fez reuniões avaliando, a gente leu os textos juntas, os selecionados, para a gente ver se estava tudo no mesmo nível de qualidade. E a gente pediu para cada autora enviar pelo menos, no mínimo, um texto, no máximo quatro, ou poemas, ou textos pequenos, contos, curtos, relatos, etc. E agora a gente vai fazer essa publicação e tentar fazer disso uma coisa constante, anual, talvez, para a gente... Não, não, a gente escolheu quase... É um livro com várias pessoas nesse intuito meio que de mostrar mesmo quem são essas mulheres, para que elas sigam seus caminhos depois, mas começar a tirar elas do esconderijo, para a gente começar a aparecer mais. E é até bom a gente estar aparecendo também no meio editorial, na parte de produção, aparecendo, sei lá, junto com os homens. Estou feliz de estar aqui. Eu não conheço as editoras, mas... A Rejane é meu espelho. Eu falo com ela, eu quero ser você quando eu crescer. A Rejane, para mim, é uma das maiores editoras do Brasil e do mundo. assim, ela começou no quarto dela, levou um livro da Faculdade de Educação e hoje a Autêntica está na... As livrarias têm uma curva, que é a curva A, B, C, D. A Autêntica já figura na curva A de todas as livrarias do mundo, desculpa, do Brasil. E ela é respeitada por todos os outros editores e editoras. Falando de Brasil, as melhores editoras das maiores editoras são mulheres. Citando um exemplo, na Sextante, que é uma puta de uma editora, a principal editora é a Alessandra Ruiz, que era a editora da Autêntica. Acho que antes de ir para a Sextante ela passou por um outro lugar. E está na Sextante hoje, e é líder de aquisição. É a única editora da Sextante que vai para todas as feiras do mundo e que fala, olha, Marco, que é o dom da editora, você vai comprar esse, esse e esse. E vem. E ele obedece. Obedece assim, e ele escuta ela. E tem mais 15 editores homens lá e ela que comanda tudo. Na Intrísica também tem duas, muito boas, confesso que eu não conheço o nome, porque eu tenho um amigo lá dentro, mas fala que são elas que tocam também. A presidente da Record, que é a maior editora 100% brasileira, é uma mulher, a presidenta, que assumiu agora. Quem mais? Vamos falar de mulheres. A companhia das letras é mulher também. É, a companhia das letras, a Lília, que junto com o marido dela é a maior acionista da empresa, e que, assim, o marido dela é muito mais uma figura hoje pública do que qualquer coisa, e é ela que toca todos os processos. Quem mais? A Ubu. Oi? A Ubu é uma editora feita por mulheres. Eu quero falar um pouquinho sobre essa história de a Ubu. Então, aqui vem a música sobre o livro sobre a editora de mulheres. Exatamente. Assim, na Letramento, somos três sócios, mas 50% do nosso time é mulher, e a editora hoje só existe por causa de mulheres. Assim, o nosso carro-chefe é uma coleção que chama Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro. E, assim, e a Djamila, por exemplo, é uma pessoa que... Gustavo, você vai publicar... Ela funciona como uma... Curadora? Como uma curadora. Ela virou e falou assim, Gustavo, estou pensando em fazer isso e isso. Eu só faço assim. Sim. Nós vamos criar um... Nós criamos agora um selo que não sei se vocês conhecem, que se chama Sueli Carleiro, que vai ser... É um selo para publicar pensadores negros e os primeiros dez livros são de mulheres negras do Brasil e de fora. 60% do meu catálogo é de mulheres. e as que mais vendem. E as que mais vendem. E as que mais vendem. Eu preciso ir embora. Meu nome é André. Eu não era atrasado, mas tudo bem. Eu acho que... Como você chama? Daniel. Daniel. Muito importante. Eu acho que... É uma coisa que, quando eu estava vindo para cá, eu queria falar um pouco sobre isso. Porque, de fato, o mercado editorial, independente da escala, que hoje tem várias mulheres que estão fazendo uma total diferença. E aí, por exemplo, me veio logo à cabeça a senhora Plano, a Pé Plano, que é organizada pela Bíblia Temcourt, que é um grupo enorme de mulheres também, que... A Pé Plano não é muito. Isso. Porque quem não sabe é a maior feira de publicação de organizadores. Independente. E é uma mulher que está lá, né? Eu mesmo entendo... Assim, só de pensar... Eu queria dizer que é um gancho de uma coisa em tal com esses estandes e tal, que, quando você pega uma feira igual à Plana, que ela é uma feira de publicação independente, mas, ao mesmo tempo, que tem uma mesa, e todas as mesas são do mesmo tamanho, que é importantíssimo. Você colocar... A mesa da banca é do mesmo tamanho da mesa da UBU, que é do mesmo tamanho da mesa do Instituto Moreira Sábios. Não é... Você pensar... Eu queria voltar para a questão das mulheres. Só agora, assim, que me ocorre, é quase... Pelo menos, assim, de onde eu estava, na mesa da banca, quase todas... quase todas as mulheres. Porque é, assim... extraordinário. Acho que até um... É um trabalho que, pelo menos, dentro desse lugar, assim, da auto-comunicação, das... Acho que chega a vocês também, nesse ponto. Tem tido uma inversão enorme. E eu acho que o grande ponto não é simplesmente as mulheres ocuparem esses lugares. Não acho que é isso. Não acho que é simplesmente a mulher, ela... Ela ser a... a cabeça do processo. Eu acho que é... É um momento de uma reconscientização de que, às vezes, esses conteúdos, eles vêm de um lugar que tem mais propriedade, de um lugar de fala maior. Não adianta, simplesmente, você ter um catálogo enorme sobre mulheres se você não tem isso internalizado na própria origem. Não é? Você deu o exemplo do livro da Luda Porto, que eu acho que foi... que é a Extraordinária, as Mulheres Extraordinárias Brasileiras, que foi um livro que foi lançado agora. Agora foi pela... Pela Seguinte, que eu não coloquei, né? Mas que foi pela Companhia das Letras. É o Seguinte, é o Sander. Que é um livro que ela... Ela basicamente... Acho que é um marco, assim, comemorativo também das mulheres que tiveram, durante muito tempo, escondidas nas entrelinhas da história. É um momento muito importante também da gente ver que essa estrutura machista da sociedade, que querendo não se entrar em tudo, também cria uma história oficial que retira as mulheres da história, mas que, ao mesmo tempo, elas sempre estiveram lá. Então, assim, de pensar que a Judith Butler agora foi publicada pela Autêntica, tem um panorama, assim, que é muito positivo, acho, nesse sentido de não simplesmente apelar para um lugar do cotismo, para um lugar de um reequilíbrio binário das coisas, mas simplesmente entender que certas coisas têm um lugar de fala, têm uma propriedade muito maior do que simplesmente esse fenômeno machista e apropriativo que a sociedade vive, não sei, desse origem, talvez. acho que é um momento muito importante, é uma coisa obrigado por ter falado, porque eu realmente queria deixar muito claro que realmente as mulheres estão fazendo a total diferença dentro desse processo editorial, dentro dos experimentos, dentro do mercado, e, assim, em escalas distintas. Você pensa, a Ubu, enquanto uma editora maior que reorganiza o catálogo da Cossack Naif, e, ao mesmo tempo, tem um grupo de trabalho só de mulheres, ou você pensa a Polvilha, também acho que é um exemplo que deu certo, assim, a Ana Rocha é uma publicadora que tem uma disciplina enorme, parece que toda hora tem alguma coisa e ela publica com uma frequência enorme, ou até as mulheres que estão na cabeça das grandes editoras, enfim, acho que é um momento muito importante, assim, com relação ao livro. Eu queria saber se vocês acham que, ouvindo os relatos de tantas mulheres trabalhando nesse panorama das editoras, se vocês acham que isso se converte em publicação, assim, porque eu acho que isso é uma das coisas que pode ser interessante, a gente não está à toa, nesse momento, cenário da atualidade, falando da participação das mulheres só porque a gente tem que ocupar os espaços, mas para que isso se converta também lá na outra ponta da edição, que ela se converta também em publicação, enfim, das mais diversas possíveis, que o mundo das publicações se enriqueça mesmo, que possa absorver o que tem de muito bom que as mulheres podem trazer. Eu pergunto isso, se vocês acham que a maior participação das mulheres nesses lugares de trabalho se converte em maiores publicações de mulheres, por exemplo, porque uma das razões que a gente chegou à ideia da coletânea foi que, nesse nosso percurso bem pequeno, inicial de criação da editora Calamares, a gente viu que, assim, a gente mal era conhecida, amigos foram ficando sabendo, a gente foi contando para pessoas, assim, a rede foi se formando, e 90% das propostas que chegaram para a gente eram de homens. e aí a gente pensou, a gente vai ter, tentar formar o nosso primeiro catálogo anual e ele vai ter o quê? Só homens na publicação, assim, e aí nós, como uma editora, como, assim, meio a meio, assim, somos quatro homens e quatro mulheres, a gente pensou como é que a gente poderia tentar transformar, enfim, não deixar que isso acontecesse, não, que esse não fosse o nosso primeiro passo, e tal, e aí foi a nossa ideia, a coletânea, inclusive, a ideia de criar uma coletânea é justamente porque a gente sentia falta de um lugar para olhar onde a gente pudesse ter uma referência de mulheres que estão produzindo, inicialmente a gente queria ter essa referência em Belo Horizonte, assim, a gente conhecia algumas pessoas, algumas poucas pessoas que nos indicavam algumas outras poucas pessoas, tanto que a gente abriu informalmente, assim, eu lancei o edital do coletâneo, na minha página do Facebook, e falei, acho que eu vou tornar público essa publicação, porque alguém pode marcar uma outra pessoa que pode se interessar, e de repente tinha, tipo assim, 800 curtidas, 800 compartilhamentos, e eu já estava, assim, louca, com o celular pitando, falei, gente, a gente não esperava isso, bom, teve esse processo muito informal, depois a gente foi aproveitando, enfim, criando, deixando as coisas mais sérias, mas aí, justamente, a coisa é a necessidade de ter, enfim, ter um lugar para olhar, de ter essa rede de autoras fortes, de elas serem reconhecidas, não sei, de estar circulando mais, enfim, perguntei, mas falei muito, mas a pergunta está lá no início, acho que vocês lembram. Bom, sobre isso, você acabou de falar que vocês abriram uma chamada e receberam quase nada, de trabalho de mulheres, eu acho que, apesar de todas as conquistas que estão sendo colocadas aqui, isso demonstra que o trabalho é contínuo e ele é incessante, a gente tem que estar realmente sempre atento a isso e não se esforçar cada vez mais e sempre para envolver as mulheres o tempo inteiro, no caso da Zika, por exemplo, a gente abriu a chamada também, a Zika é uma chamada aberta, a gente recebeu, no total, mais ou menos, de 300 trabalhos, de 300 pessoas e, sei lá, um trabalho não foram nem 100 mulheres, talvez umas 50 mulheres, trabalho de 50 mulheres e aí no final selecionamos 70 e infelizmente conseguimos colocar 13 mulheres, enfim, porque é claro, a gente também, a gente, obviamente, a gente avalia a qualidade do trabalho e várias outras coisas, mas isso nos fez, nós fomos questionados em relação a isso, por que um percentual tão pequeno de mulheres e a gente se perguntou também por que a gente recebe uma proporção tão pequena de trabalho de mulheres? Isso nos faz refletir sobre o nosso próprio trabalho editorial e curatorial. Será que o trabalho que a gente tem feito até agora está, de alguma forma, não está envolvendo as mulheres e por que não está envolvendo? E aí a próxima edição, como que vai ser? Como que a gente vai continuar nisso ou não? Acho que isso é uma preocupação muito importante mesmo, que a gente tem que trazer essa discussão para dentro do nosso processo de curadoria, do nosso processo editorial e, assim, é difícil mesmo, cara, é uma batalha que a gente tem que encarar e não pode deixar de segundo plano, de falar de menosprezar, de achar que isso é uma discussão menor, enfim, isso é uma discussão extremamente importante mesmo. mesmo a Moinho sendo Camila e Natan, ela é representada pelo Natan porque não é minha praia ser a porta-voz, a imagem da editora, mas eu posso falar da publicação. O nosso primeiro livro foi de uma mulher, mas foi na questão da amizade, chegou para mim para eu revisar, porque ela queria publicar com outra editora e acabou saindo com a gente e aí o segundo foi a antologia do portal, do Literatura BR. E aí o Natan e o Marco que foram os organizadores, eles tiveram essa preocupação de dividir os textos, seis, seis mulheres e seis homens, cinco e cinco, e aí a gente queria levar isso também para as nossas publicações. Na primeira chamada de Originais, a gente começou com pouquíssimos inscritos e aí saiu uma matéria no jornal, a gente foi parar em quase 300, mas não teve tanta coisa assim de mulher. No final das contas, quando a gente fez o critério, que vai muito pelo nosso gosto também, avaliando a qualidade, no final das contas, não bateu essa igualdade que a gente queria e aí foi, chegou próximo, mas também até por conta de quem aceitou as propostas e não, a gente acabou mandando bem mais propostas para homens do que para mulheres. e aí, na segunda chamada, eu fui no meu Instagram pessoal, tipo, todas as páginas feministas que eu seguia e pedi para a galera divulgar a abertura da chamada. E aí teve um pouco mais, mas a gente se preocupa com isso, mas fica esse negócio de chegar até a gente, porque a maioria que chega é de homem. Eu acho que tem que ter realmente um esforço extra de chegar até elas, não só esperar que elas cheguem até a gente. Você tem uma ideia? Não, é um buraco é mais prático. Mais ainda? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. O meu incômodo, e acho que talvez também a Prisiana sente o mesmo que eu, eu acho que talvez até nas palavras que a gente usa, elas revelam um pouco da forma como a gente está agindo. A gente receber as mulheres, alguma coisa assim que você disse, eu não estou fazendo uma crítica, mas eu estou apontando. No fato de a gente receber trabalho. Sim. É porque eu acho que a gente tem que fazer um exercício, a gente, até parece que eu sou uma editora, não sou nada disso, mas a gente, como quem trabalha com cultura, tem que pensar por que a gente não está chegando nessas pessoas. qual o trabalho que a gente não está fazendo para não chegar nessas pessoas que escrevem tão bem que a gente sabe que escrevem, que não é uma questão de gênero, de coisa em cima nenhuma. Entendeu? E talvez trabalhar mais. Sim. Tipo, vamos trabalhar mais. Não, mas a conclusão e o processo de reflexão que a gente está tendo nos está levando justamente a essa conclusão. Isso é óbvio. O que falta mesmo é o nosso esforço que ainda precisa aumentar para que a gente envolva e sejamos mais próximos. Eu falo de nós que somos uma editora que são três homens, no caso. Foi justamente por isso que eu me perdi aqui, mas eu lembrei do que você falou na hora que você apontou isso, que foi justamente a minha pergunta, porque eu acho que o que falta, apesar de vocês terem apontado, porque obviamente vocês conhecem e eu não, que faltam mulheres nos lugares de decisão. Entendeu? Na hora que você disse porque a gente publicou, eu juro que eu ia te perguntar assim, quantas mulheres tem na Zika? Entendeu? Eu não consigo desvincular e achar que isso não faz total diferença. Entendeu? Ter mulheres nas equipes, não somente falar assim, nós temos três mulheres e três homens, mas mulheres decidindo, sabe? Eu acho que faz toda a diferença. É muito sobre isso em ter mulheres na equipe. A letramento começou eu. Eu tinha um sócio, tenho, na verdade, que morava nos Estados Unidos, então eu fazia tudo. Dos dez primeiros livros que a gente lançou, três eram de mulheres. E, honestamente, isso há cinco anos atrás, eu não sentei e parei e falei, mas por que disso? Não fiz esse exercício, não mesmo. Um pouco depois entrou uma mulher na equipe, como revisora, me ajudando nos processos todos, e isso mudou. É incrível. mudou. Mas aí, quando eu tirei ela, não de um cargo de decisão, mas, assim, de coloquer ela num processo mais automático, num processo mais técnico, isso voltou de novo. Bom, até que esse foi o primeiro ano que a gente soltou uma temporada de originais. É a primeira vez. antes era sempre obudicação, a gente ia para os autores, etc. E quem construiu todo esse processo de temporada foi uma mulher. Recém-contratada, que queria trabalhar no mercado editorial, mas ela que, assim, eu contratei ela para isso. E, mesmo assim, os primeiros originais que chegaram, e talvez por conta de uma divulgação mais específica que a gente fez, que era de uma temporada jurídica, num portal jurídico, tocado por homens, veio mais homens, veio mais homens. Até que as nossas autoras começaram a divulgar. E aí, isso mudou, e a Laura, que é a mulher que toca o processo, também se tocou com isso. E fez com muito mais empenho, muito mais empenho que eu fiz em cinco anos de editora. E aí vieram 300 originais, quase 300, 200, alguma coisa, e ficou meio a meio. Ficou bem meio a meio. Mas os que a gente está fechando, efetivamente, já está tipo 60 a 40. 60% de mulheres, 40% de homens. Mas, assim, uma visão mercadológica, eu vejo isso muito porque tem mulheres que querem lançar, publicar pela letramento, esquecem que é uma editora que os sócios são homens, mas que querem publicar na editora que publica a de Jamila Ribeiro. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas, assim, traz mais mulheres para a editora. Sabe? E, assim, e desperta interesse em outras autoras que têm expressividade e que trazem mais mulheres. mas isso, sendo muito, muito, muito honesto, eu nunca fiz esse exercício. E essa pergunta veio a calhar de pouco, Gustavo. Você tem 15 anos de mercado, você nunca pensou nisso? E eu só lembrei de tudo que eu estou te falando porque eu fui fazendo um exercício de pensar que tem mulheres na editora que trouxeram isso. Um caso legal, o ano passado, eu participei na USP de um evento sobre a reforma trabalhista, de um grupo de estudos da USP. E aí, quando eu cheguei, eram oito palestrantes, todos homens. Todos, todos, todos. E tinham, eram umas 400 pessoas, assim, no auditório, eles estavam apresentando os trabalhos, todos juízes, doutores e tal. E aí, tinham poucas mulheres, mas tinham cinco que estavam na primeira fila, ao meu lado. E a primeira pergunta que elas fizeram é, por que não tem nenhuma mulher aqui discutindo reforma trabalhista? Aí, um dos caras tentou fazer uma meia-culpa. Não, porque a gente convidou mulheres, elas não aceitaram, é difícil de conseguir mulheres e tal. Aí, ela levantou e falou assim, olha, eu sou juíza federal, eu participo de um grupo de 38 mulheres que discutem a reforma trabalhista aqui na USP. O cara fez assim, ok, me desculpa. A gente vai lançar em junho um livro delas, dispensamos o livro deles, vamos lançar um livro delas, discutindo a reforma trabalhista, porque nenhuma editora jurídica que publicou sobre a reforma trabalhista publicou um livro de mulher, de mulheres escrevendo sobre a reforma trabalhista. Mas, assim, é um exercício, sabe, e que todos nós deveríamos fazer. Acho que não tem desculpa para não fazer esse exercício, mas a coisa vai tão sendo tocada que precisa de Jamilas Ribeiro, precisa de Lauras que estão lá na editora para falar assim, ô, senta aqui, amigão, deixa eu te explicar, não é esse clubinho seu não, é muito mais do que isso. A gente tem que terminar, então, tipo, se tiver, tipo, considerações finais, alguma coisa assim, da galera, pergunta. Agora começou a ficar legal. Pois é, mas já são 9h15, então, se quiserem falar mais alguma coisa, cada um. Então, só fazer propaganda do lançamento do Silhuetas, que é o primeiro livro da Calamares, que vai sair agora em algum dia de maio ou talvez inicio de junho, a gente ainda não tem a data certinha, mas acompanhem a nossa página no Facebook, tem Instagram também, a editora Calamares, e, enfim, ou falem com a gente, é isso. Vou aproveitar, então, o que também quero fazer. O momento jabá, não sei que dia que vai ir ao ar, enfim, mas nós estamos na reta final da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, quem quiser colaborar, catarse.me barra zica 5. Nós estamos na reta final do financiamento coletivo do Catarse para publicar a próxima edição da Zica, quem quiser colaborar, é www.catarse.me barra zica 5, e é isso aí. Agora eu vou fazer o meu jabá. A Munho vai fazer dois anos agora em maio, e a gente provavelmente vai fazer algum encontro provavelmente também algum dia de maio, provavelmente lá no Guaja, não sei, a gente está vendo algum local, porque está difícil arranjar algum local assim, porque a gente também vai fazer nos dois anos, agora a gente vai lançar a Adília Lopes, não sei se vocês conhecem, é uma poeta portuguesa, que eu amo, a Camila não gosta muito da poesia dela, mas, enfim, e aí sinto-os todos convidados a seguirem a gente e saber lá a data da comemoração. Bom, já que é para fazer jabá, continuem acompanhando o Clique, quinta e sexta-feira, Marcelo daqui a pouco vai falar o nome dos cafés e do endereço, porque eu esqueci, mas na sexta-feira a Letramento vai lançar dentro do Clique o que é empoderamento da Joyce Berth, e amanhã novo poder, democracia e tecnologia do Aleio Cef. e aí e aí e aí e aí e aí